A rádio é uma ferramenta poderosa. Mesmo no mundo digital de hoje, a rádio chega a mais pessoas do que qualquer outra plataforma de média. Transmite informação vital e chama a atenção para temas importantes. E é uma plataforma pessoal e interativa na qual as pessoas podem transmitir os seus pontos de vista, as suas preocupações e as suas queixas. A rádio pode criar uma comunidade. Para as Nações Unidas, especialmente nas nossas operações de paz, a rádio é uma forma vital de informar, reunir e capacitar as pessoas afetadas pela guerra. Neste Dia Mundial da Rádio, vamos reconhecer o poder da rádio para promover o diálogo, a tolerância e a paz. Obrigado.